Você se lembra desse vídeo? Em 2021, uma mulher de 37 anos chamada Nikomang Ayu desapareceu em um rio em Bali que fica na Indonésia. O local estava repleto de pessoas quando de repente ela foi arrastada pela correnteza. Essas buscas foram feitas por equipes de resgate. Os dias se passaram e infelizmente a moça não foi encontrada. Até que as equipes decidiram por fim as buscas após 10 dias. Então foi decretada a morte presumida de Ayu. E agora vem a parte bizarra dessa história. A irmã do Ayu ao observar alguns vídeos que foram gravados no período de busca, ela percebeu algo sobrenatural. Ela avistou Ayu bem ao lado das equipes de resgate. Então novas buscas se iniciaram no mesmo local dessas imagens. Apenas 3 horas encontraram Ayu na mesma margem em que apareceu no vídeo. Infelizmente o corpo já se encontrava em estado avançado de decomposição. Agora fica aquela pergunta, seria mesmo Ayu naquele vídeo? Abão! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto